E ae pessoal, aqui é o Paloma, hoje estou jogando a série The King of Fighters, o jogo KOF 2002 1M, especialmente pra vocês. Então, ela é online e peço pra que vocês confiram o vídeo até o final, sinta a vontade, comentem pessoal, que é assim que a gente aprende. Então, bora pro vídeo, é isso aí! Ih, já começa a não querer andar rasteirinha. Esse Chris não para! Dá pra ela! Deixa eu fazer alguma coisa! Nossa! Agora você vai ver! Yashiro vai dar na sua cara! Meu! Tá difícil aqui. Esse Chris tá demais! Olha! Odeio o Chris! Toma! Socorro! Agora vou dar uma vaiana de pau na sua cara! Você tirou todos os meus amigos! Agora você vai ver! Puxa vida! Puxa vida! Bafra! Chega, né? Puxa vida! Fiz nada! Agora você vai ver! Tiro na sua cara! Eita! Toma! Não tô chegando atrás! Toma, garrão! Chega, né? Toma! Golpe do Hulk! Toma! Tiro na sua cara! Não! Chega! Isso! Vai sozinho! Tchau! Tiro na sua cara! agora. Cuidado com o agarrão. Tá. Pegou em cima. Toma muito cuidado. Não quero fazer nada. Dá capoeira em você de novo. Ah, não deixou fazer mais nada. Eu ainda tava morrendo. Olha, eu queria me agarrar. Toma aí, ó, porrada. Ó, comecei a agarrar. Temperatura máxima na sua cara. Tá. Esse darmo tá demais. Vem não mudar de cor. Só mais um golpe. Tchau. Caiu. Caiu. Toma, porradona. Eita. Vem querer tirar minha temperatura máxima. Nada. Tá. Ó, na rasteirinha, né? De novo. Gente, desse jeito eu vou morrer. Espera aí, não vi que é essa magia, né? Tirou todos os meus amigos. Toma. Jogando longe. Eita. Chega. Me deixa. Tá. Prela. Deixa eu subir. Eu vou morrer. Calma aí. Só mais um agarrão. Não, ainda vou precisar de mais agarrão. Ah, não. Tá difícil. Toma. Toma, especial. Tchau, amigo. Tchau. Agora você vai, filho. A minha vitória deu ânimo aqui. Bênal, ficar nervoso. Deixa eu jogar. Toma. Tá, frela. Vai pra lá. Nossa. Chega. Deixa eu jogar. Deixa eu jogar. Agora vou ficar aqui esperando aqui uma vez pra jogar porque o cara não para. Agora é a minha vez, né? Ah! Toma. Você não para. Ah, prela. Ah, não fiz nada. Agora achei a linda que você vai ver. Toma. Vem, não. Garrão da perna. Só mais um. Saiu, né? Já me deu especial. Eu só tenho ela. Toma. Pessoal, torçam por mim. Não tá fácil aqui. É a Leona. Tá. Pra cima, mas cuidado. Fica aí. Tá agarrado. Vai. Uma aí, pra você ver. Não tô chegando. Devagar. Toma, especial. Toma. Fica quieto. Faz alguma coisa. Eita. Acho difícil, viu? Tem que cuidar daqui. Tá agarrado. Isso, agora você vai ver. Eita. Calma. Nem patei do mais sangue. Tô chegando. Ah. Não. Vem, não. Cula. Aê, cula. Assim, não. Tuma. É uma cola mesmo. Tá, menina. Me deixa. Toma. Tô fortando a sua cabeça. Tá fácil aqui, não. Não. Vem. Que é peso pesado. Na sua cara. Chega, né? Chega, né? Preciso fazer alguma coisa, gente. Pessoal, esse jogo é muito legal. Ah, calma aí. Toma. Preciso tirar isso, cara. Tá. Deve ser adivinhar que ia vir, que nem um desesperado. Pessoal, quem puder dar dicas aí. Como jogar, no que vocês estão vendo que eu preciso melhorar. Eu agradeço. Esse jogo é muito legal. Sei que eu preciso treinar mais. Toma, esse Rakuki. Meu, a Maia é bem roubeira. Ela é positiva em tudo. Toma. Vou roubar aqui um pouquinho também, porque... Fica aí. Ah, você tá esperto, né? Tô morrendo. Para, menina. Toma. Vai sozinha. Toma. Olha a sua cara. Quase que eu morro. Fica. Vem. Ah, não deixa eu fazer nada. Puxa. Tô tentando agarrar, dar uma capoeira aqui, fazer alguma coisa. O cara não para. Tá preula. Tá difícil. Tá surra. Dá para ficar rindo, você vai ver. Eita. Calma. Defender aqui para ver a oportunidade para bater, né? Pai, faz pé. O que é isso? O que é isso? Puxa. Me deixa. Erra um pouco aí. Toma. Sente para cima com cuidado, gente. Para eu ganhar, tá difícil. Olha. Tão rápido esse golpe que eu nem vi. Foi muito rápido. Eu não desespero para ir para a frente. Vai levar lá a Havaiana de pau na sua cara. Não para. Tirou todos os meus amigos. Tá preula. Você é do mal mesmo. Tá preula. Vem. Tem uma temperatura máxima aqui. Porrada na sua cara. Vamos ver se para um pouco. Mais um golpe aqui. Forte. Já era a vida dele. Mas deixa eu bater, né? Tá preu. Só ele quer ganhar o jogo. Não. Vai com essa magia para lá. Vai para cima. Senão eu vou acabar morrendo. Vai logo a vida desse cara. Yori tá foda aqui. Toma. Morre. Chega. Chega. Não foi fácil, ele falou. Não foi fácil, ele falou. Tá preu. Vem, Leona. Eita. Essa Leona brava. Vai. Vai agarrar de novo. Saiu fora. Toma. Chute na sua cara. Tá. Tô morrendo, gente. Fica quieta, menina. Toma. Deu consigo, ei. Deu consigo. Só mais um pouco. Ah. Tá. Tá tudo na mão aqui do Daimon. E tá difícil de enfrentar aqui. Tá preu. Chega, né, Leona? Agora você vai ver. Ai, eu tô morrendo. Para com isso. Vai. Agora você vai ver. Foi o desespero, gente. Até apertei o botão aqui. Errado. É um bobo. Vai ver a Mai. A Mai roda também, viu? Ficar esperta com essa menina. Para. Ela é positiva em tudo. E aí. E aí. Lá, velho. Lá, velho. Tá preu. Para de fracom. Tá preu. Chegando, hein? Nossa, pra que é isso? Não fiz nada Não veio não Vou pegar uma perda pra te agarrar e parar de ficar fazendo isso Ah, mas a menina é muito rápida, gente, olha Para Olha, e dá golpe em cima e dá golpe embaixo, dá pra todo lado Para De jeito eu vou morrer Ah, saiu do meu atarrão Dá um jeito Chega, né? Tá surra Calma lá que eu vou te dar um jeito Sua safada Toma agarrão Toma cuidado Erra um pouco aí, meu Dá pra ela Vai Muito cuidado, gente Vou pegar essa menina Você vai ver Toma Vai, para Foi fácil Sofrido Pessoal, tem a germe, gente Torçou por mim Tá, vai Pula aí pra você ver Cara Toma Morre Yes Yes Nanã Muito cuidado, gente Vixe aqui Toma, especial Toma aquele Não, tá muito bom pra ser verdade Tá vendo? Toma especial Agora você vai ver Só mais um golpe, gente Morre Yes Ufa Leona, você tá querendo levar Uma Havaiana de pau na sua cara Pra parar Chega com isso Chega, né, menina? Vou te pegar Tá, preula Agora é minha vez, né? Ah, o carro não pegou Eu vou morrer desse jeito Tá, gente Oh Oh, não, tá dele Essa temperatura máxima na sua cara Leona Tá, preu Porrada Uma Tá carregando, né? Ficar forte aí Tá, surra Eu vou morrer Vem não Descarregando aí Com a pilha do uracel Tá, prela Olha a cela do uracel Para Com uma garrão de perna Com uma garrão de perna Não faça isso comigo E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui Se inscreva no canal Pra quem não é inscrito Pra não perder as novidades Então, até o próximo vídeo Tchau Tchau